Fábrica Verde apresenta Tatu Canastra. Tem gente que diz, formiga faz bem pra vista. Pois o Tatu Canastra come formiga e não enxerga nada bem. Se não tiver muito pertinho, vê as coisas bem embaçadas. Em compensação, consegue sentir cheiros a longa distância e usa isso pra caçar alimentos. Tadinha da formiga. Agora, tem um cheiro que deixa o Tatu Canastra arrepiado, mesmo quase sem ter pelo. O cheiro da queimada que destrói os campos e cerrados onde ele mora. O Tatu Canastra é um animal ágil. Consegue cavar túneis enormes embaixo da terra em pouquíssimo tempo. Como seria bom se ele usasse os túneis pra fugir dos caçadores que ameaçam a espécie? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?